E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal abora entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento, mano. 10! O momento finalmente chegou. E eu tô aqui pra reagir e analisar com vocês ao comeback do Tomorrow By Together com o seu segundo minisode Thursday Tiled. Eu tô muito ansioso, muito mesmo. Era um dos comebacks que eu mais estava esperando, aguardando para 2022. Simplesmente, a era anterior deles foi impecável. Foi uma das melhores eras do K-Pop de 2021. Então, eu tô muito ansioso para saber qual vai ser, o que eles irão trazer agora, né? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E, por favor, galera, saindo desse vídeo, vamos participar das metas, vamos fazer o álbum ter bastante views no Spotify e nas outras plataformas. Vamos ajudar as fanbases, que é muito importante, pra fortalecer e ajudar os meninos do Tomorrow By Together. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Uh! Ei! Essa bateria eletrônica. Nossa, a letra. Ah, essa vibe melódica, cara. Legal, né? Tipo, a produção da música, ela é bem melódica, como a gente pode perceber, e acaba que valoriza muito as vozes dos meninos, né? A gente pode, por exemplo, como nessa parte aqui, que quebrou pro refrão, a gente pode perceber perfeitamente os nuances da voz. Ó. Aqui, ó. O que dão grave, né? Uh! Que delícia! Eles estão sofrendo. Dá vontade de chorar. Eles botaram... O tom da voz deles tá tão melódico, assim, que ficou, assim, perfeito, mas dá vontade de chorar. Meu Deus, os locais. Uou! Olha isso! Essa guitarrinha escondida Deu toda uma diferença pra música, né? Oh! Os falsetos. E os melismas. Meu Deus, cara! Essa guitarra no final! Cara, o que foi isso? Eu tô totalmente surpreso. O PNN 5 é basicamente uma faixa de R&B alternativo com influências aqui nítidas do rock alternativo também na sua produção, né? É uma faixa R&B que tem bastante sintetizadores. E justamente por ser uma faixa R&B, acaba destacando bastante os vocais dos meninos, como é aqui nesse caso, né? Que a gente pode perceber bastante os nuances da voz. Os melismas e os falsetos. E por ser uma faixa R&B, ela não tende a ser uma música mais calma. Aqui é uma música que tem... é uma música bastante melódica e tem todo... tem toda uma atitude, por mais que não seja agressiva, né? Esse próprio arranjo com as guitarras que dão um super ar foda pra música, fazem toda a diferença. E realmente foi uma abertura bastante poderosa e melódica. E liricamente falando, aqui nessa música é abordado o fim de um relacionamento. Os meninos estão muito chateados, muito tristes e justamente por esse relacionamento ter dado errado, eles se culpam bastante. Eles comparam esse fim desse relacionamento a uma tragédia, porque eles queriam que essa relação tivesse dado muito, mas muito sério, certo? Então, eles falam que isso é como se fosse uma tragédia pra eles, que eles não viam, vinham essa tragédia chegando e estão muito chateados com isso. E aí eles pedem mais uma chance pra essa pessoa e justamente eles comparam essa despedida, né? Dessa relação com o início de uma abertura de um filme, né? É como se todos esses momentos que eles estivessem falando aqui, essa tragédia, esse fim desse relacionamento, fosse justamente um flashback de um filme de abertura. Sabe quando a gente inicia um filme e aí o filme começa falando sobre os fatos futuros pros momentos atuais? Então, justamente aqui eles estão contextualizando que no início do filme é justamente o fim dessa relação, né? Então, essa foi a música de abertura do Tomorrow by Together, extremamente bonita, extremamente bem arranjada, bem cuidada, enfim, vamos pra próxima faixa. Oh, meu Deus, cara. Essa guitarra hardcore no começo, velho. Ele foi puxado pelo lixo, mano. O Bongyu. Não, os meninos estão lindos. Ei. Não, esses locais, pelo amor de Deus. Senhor. Meu rabo abanou para você. Ah, referências a CatDog? Senhoris Tomorrow by Together. Ah, não, eu adoro. Eles nasceram pra fazer Dark Concepts, de verdade. Eles nasceram pra fazer Dark Concepts. Kai. O Kai Moreno, cara. O Kai Moreno. Desculpa pausar bastante, gente. Eu tô muito feliz. Sou o bicho. Oh, e parece ponteiro de relógio aqui nessa parte da coreografia, ó. Eles se mexem. Uou. 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 Surtaram, né, pelo fim da relação, né? A letra fala totalmente sobre o que eles abordaram em opening 5 esses, né? Garotos maus. Garotos bons viram maus. Justamente por causa que foram corrompidos pelo amor. Uh, tem bastante influência do hip-hop aqui. Bem legal pro Matairo. Eles nunca tiveram um Matairo tão influenciada pelo hip-hop. E onde é o meu bias. Lindo do caramba. E aí. E onde eu também... O Taeyeon também é o meu bias. Meu Deus, essa voz dele. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, essa virada. As transições tão bem legais. E tem essa guitarra que dá toda uma diferença, sabe? Tipo, as influências do rock tão bem níntidas aqui. E é legal porque esse conceito é bem diferente do conceito da era anterior. Aqui eles tão mais agressivos do que na era anterior. A era anterior ainda... Eles... Não continham tanta agressividade quanto agora, né? Eu já... Eu estava imaginando que aqui eles... Trans... Transpareceriam muita raiva. Diferente da era anterior. Wow! Meu Deus, o Rappi! Youngju! Meu Deus, surtou. Eles tão enterrando eles mesmos, quer ver? Eu gosto disso. Que comeback, cara. Que comeback. Uou! Não, a cinematografia do filme tá perfeita. Conseguiu realmente retratar a agressividade do amor quando tem o término, né? E justamente os meninos, as expressões raciais deles e a atuação tá perfeita, né? E eles tão maquiados, assim, de uma forma como se eles realmente tivessem renascido, né? Tipo, eles tivessem matado eles mesmos e dali ressurgiu uma nova pessoa, né? Esse menino mau. Não, que foda essa cena, cara. E esse clima no cemitério me lembra muito o Thriller do Michael Jackson. Principalmente essas roupas remetem muito ao Michael. Nossa, que foda. E tem um olho aqui atrás que eu não consegui parar de observar. Será que tem alguma coisa a ver com as teorias? O universo deles? Eles... Eles enterraram eles mesmos, com toda certeza. Assim, atendeu as minhas expectativas. Eu estava esperando algo assim. Eu tava com esse mente que eles veriam com algo mais agressivo. Eles iriam explorar melhor os subgêneros do Rock nessa nova era. Eu acho que eles não iriam mudar bruscamente o gênero deles. Então, eu tô bem feliz com essa title. Assim, atendeu as minhas expectativas. É uma faixa... Como eu posso dizer? Aqui eles focaram bastante no hip-hop. Então, eu diria que é uma faixa hardcore. Hip-hop com infelências do Rock alternativo. Na verdade, assim... Do Rock Punk. Por conta das guitarras estarem bem... Bem... Presentes aqui. Então, eu gostei bastante. E, liricamente falando, fala justamente sobre um garoto inocente. Perder sua inocência por conta do amor, né? Por conta de um fim de um relacionamento. E aí, esse garoto inocente foi inundado por sentimentos de raiva. De frustração. E, justamente, isso acabou corrompendo a sua própria inocência, né? Porque ele acabou crescendo e amadurecendo com isso. E aí, o que é isso? Uma balada pop temos aqui, né? O arranjo bem minimalista, né? Pra... Ressaltar os locais dos meninos também. 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 Eu tô surpreso com o que eles tão falando liricamente aqui, na real. Eles tão botando uma agressividade Mas também Músicas super melódicas Acabou Caramba Passa uma vibe bem de música também Diria que Bom, temos uma balada A primeira balada do disco Acredito que seja a única Não sei Que é uma faixa É uma balada com influências do indie pop E eu me surpreendi bastante com a letra Na verdade Que isso acontece muito E eu tô bem surpreso que eles abordaram isso aqui Aqui eles falam justamente sobre Um menino Que tenta escapar da realidade com dinheiro Sabe quando a gente termina algo E aí a gente quer escapar dessa realidade Preenchendo a nossa alma vazia com coisas supérfluas Eles falam basicamente isso E uma questão que me chamou bastante atenção É que nos versos iniciais da música Eles citam Colheres de ouro E justamente aqui Eles tão falando sobre Sistema de hierárquio Da Coreia, né? Esse sistema Essas colheres de ouro Que eles tão citando São as pessoas Ricas que tem dinheiro Entendeu? Então isso é bem legal Porque eles tavam Também falando sobre Essa Essa Essas classes sociais Acho que essa Essa Vinha Dica 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 Ver Demorette Um Passa Green 你 Esse violão é uma música mais acústica, né? A ringby, 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 né? Tem influências bem nítidas, então isso é bem legal, bem legal, porque eu não achei que teriam ali, eu fiquei bastante surpreso que eles conseguiram realmente botar um rap ali nessa parte mais acústica, né? Então ficou bem legal, então ficou bem legal, então ficou bem legal Essa música foi produzida pelo Bongio, vamos ver Legal a letra, hein? E já estão passando uma vibe positiva, ó, bem progressiva, hein? Tava sentindo falta, né? Tava sentindo falta disso no álbum Tava sentindo falta, né? Tava sentindo falta, né? Retro na música, né? Tava sentindo falta, né? Tava sentindo falta, né? Realmente encerra o álbum numa vibe bem lá em cima, né? Tipo, sem ser algo melódico Tava sentindo falta, né? 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 Olha, a produção dele tá bem coesa, viu? Tá de parabéns, ficou tudo bem ligadinho, não ficou nada, desconexo, mandou bendão. Ficou muito na cabeça. Ficou perfeito o disco. É um Retropop com Tecnopop aqui na faixa. Ficou legal, hein? Fiquei bem surpreso que eles exploraram isso do Técnico, do Tecnopop, não vê artistas no K-Pop explorando isso não. E depois de tudo que o Eu Lírico viveu aqui nesse álbum, né? Toda frustração e drama e raiva. Aqui eles expressam essa vontade de seguir um novo caminho, né? Tipo, superar isso e seguir em frente, né? Levar isso como uma experiência e se jogar no novo, né? No novo rumo e no novo caminho. O segundo mini álbum dos meninos é de extrema qualidade. Eu tô bem feliz com o resultado porque eles trouxeram alguns elementos novos, mas também não deixaram de explorar o que eles já estavam fazendo, né? Porque o rock tem vários subgêneros que podem ser explorados e eles simplesmente não pegaram simplesmente uma fase ali e depois mudaram completamente sua sonoridade. Eles vieram aqui de novo com essa mesma sonoridade e exploraram elas de outras formas, né? Porque tem muitos subgêneros pra se explorar, né? Eu tô bem feliz que eles vieram com essas influências do hardcore, com esse rock mais alternativo, saindo do pop, punk do disco anterior e também trazendo um pouco mais as influências do R&B pra isso, né? Eu acho que ficou tudo muito bem casado, ficou tudo muito bem explorado. Pra mim, assim, é um álbum que conta uma história começo, meio e fim. Eu acho que, por exemplo, se eles tivessem colocado mais uma faixa, ficaria desconexo. Eles foram muito perspicazes em ter colocado essas cinco faixas. Eu gostei de todas as faixas mesmo e todo o cuidado que eles tiveram com a produção. Tanto na produção quanto na lírica, que foram escritas pelos próprios integrantes, né? Tirando o Soul Bean, que não participou do processo criativo do disco e nem da produção. Isso traz uma verdade, traz uma identidade deles justamente porque eles participaram disso, né? Então a gente sente cada um dos integrantes aqui e por mais que o Soul Bean não tenha participado, a gente pode sentir ele também aqui, não é mesmo? Em seus vocais, em suas interpretações. Então, isso é muito legal e eu tô realmente muito feliz com o resultado desse mini álbum. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E qual foi sua faixa favorita desse mini álbum? Eu gostei muito de Open Sequence, eu gostei muito de Good Boy Gun Bad. Enfim, vai ser difícil escolher uma favorita, hein? Mas deixa sua aqui nos comentários ou seu ranking, né? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!